Fala rapaziada, vai começar o último jogo da noite de hoje De um lado real do sossego, do outro a família Atitude Jogão hein A gente vai acompanhar a partir de agora em nome da Copa de Futsal do Sossego Oitavo ano de campeonato, organização do meu amigo Xande Oliveira Tiozão E é Denilson aqui, a equipe da organização nesse ano Apoio cultural da prefeitura da ilha de Itamaracá Os últimos detalhes sendo tomados aqui para o início desse jogo Agora é Atitude Real do Sossego Começa o jogo Mexe na bola a equipe do Atitude, o primeiro chute para fora O goleirão gelado vai chegar lá Olha aqui, olha o tiozão para cima do Biel Olha o Regi, o Frege aqui, o tiozão para cima do Biel Trabalho, vem do Batoré Batoré tem a bola, já tocou ali no meio A marcação já aperta Vai tentando sair ali a marcação, toque por trás Só lateral Zero a zero Aí o Batoré, essa bola passou no gelado, voltou no comando A marcação de novo, aperta Atitude tenta, recupera a posse de bola Já chegou lá no Biel Biel tentou, vai, puxou na canhotinha Trouxe atrás de novo Começa a equipe do Atitude O tiozão vai botando a pressão O chute para fora Bola para a equipe Do Real Aqui continua a disputa Olha o tiozão pedindo a bola Olha o tiozão pedindo a bola para cima do Biel Olha lá, ligação direta Não chega a bola, voltou de novo Toca em cima Vai pintar, lateral 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 para a equipe do Real O tiozão já está por ali pedindo O Batoré está do outro lado A bola chegou para o outro lado Passou do Batoré Sai Lateral para a família Atitude Olha o toque Do outro lado E o Biel Protegiu A marcação não aperta Vai no comando Tentou enfiado Corto e feito Laçaricou Batoré Bateu de canha Está nessa bola Subiu Bola para o Atitude Aí começa ali O Biel tentou a jogadinha Pediu toque de morte Mandou seguir Gelado Fez a ligação No tiozão Vai no pivô Ajeitou o tiozão Vai tentar o chute Cruzada Vai chegando Aí É o Real no ataque Do outro lado Sozinho Bateu O goleiro Vai sobrar essa bola Pega de novo Quase o Real Abriu para cá Por enquanto Só dá Real Aí o Batoré Adiantou essa bola Fez a finta Sensacional Tocou no corredor Adiantou Brigou pela bola Falta Falta para a equipe Do Atitude Ela vem por baixo Chega Marcação Biel Limpeou o lance Pouso na canhota Por baixo Corte para fora Aí o lateral cobra Outro lateral O Apo está dizendo Eu quero a distância A distância Para poder cobrar Lateral para a equipe Do Atitude Zero a zero Calabia bateu De longe Caiu Posso ver acertar a câmera Vupa Quase que ela acerta A câmera Duas bolas Em quadra Aí começa o Atitude Trocando passes Vai tentar o chute Bate na marcação Bola fora Boa noite Boa noite Cassiano Silva Zero a zero É o jogo Real é time grande Né Cassiano Jogão E é jogo de time grande Aqui Jogo de gente grande Aí a bola foi forte Demais Agora é posse de bola Para a família Atitude De graça O escanteio cedido Lembrando que Todos esses jogos Vão estar no nosso canal Do Youtube No Que Lindo TV Para você rever Na Smart TV Da sua casa No tablet No computador E a pressão A marcação A bola foi rolada Sobrou no tiozão Deixou Batoré Brigou Brigou Está valendo ainda Era o Real Outra bola Everardo Tentou O senhor Olha lá Falta aqui atrás A arbitragem Pegou a falta Aqui de novo O árbitro Everaldo Eleotério Pegou Na equipe do Real Do Sossego Batoré na bola Tomou a distância O tiozão Ainda meteu a cabeça Na bola Corajoso O tiozão Primeiro tempo Zero a zero Essa bola passa Vem de novo O Batoré Brigar O tiozão Se esforça Não chega Bom de copo Perdeu de 3 a 2 Para o MDS De virada O Batoré O Batoré Começa Faltou Fala para aí O Batoré Ameaça a jogada Indivídua Ele é driblador Tentou Pelo meio Tiozão Corte do E ao porta Bota para fora Um novo outro corte O Jó Jó cortou lá atrás 3 a 2 O MDS ganhou de 3 a 2 Dos bons de copo Aí o Vévé tentou Ali não conseguiu Essa bola volta Batoré De novo Mestre de meta Bola para a atitude Jogo do mundo Está meio morno ainda Olha lá O Biel arrumou essa bola Não sei como Voltou O Batoré No meio da rua O Gelado Fez a defesa O Batoré emendou De novo a ligação O Biel matou no peito O Batoré Vai na marcação Como ele vai O giro Tentou O Gelado Faz a defesa Outro corte Bonito do Gelado 0 a 0 É o jogo No primeiro tempo 7 minutos O Ápico agora Orienta a distância O Batoré está lá Vamos ver Cavadinha Essa bola passa Direto para fora Copa de Futsal Que lindo Que lindo passou O Batoré passou lotado E o Tizão não viu Ou não tocou Aí o Jogo Ih rapaz Perdeu Viu Biel Aí recupera o Batoré Tentou pelo meio O chute Para fora Bola fora Arremesso de meta Para a equipe Do Real Bola saindo aqui Na lateral Jó na bola Voltou Bola tocada Na frente O Tizão Evita a saída Foi forte Filipe tentou Na frente Corta O Jó de novo Filipe foi lá O Jó cortou Mais um lateral 0 a 0 Biel chega Para cobrar O outro Biel Capitão orienta Biel De Biel Para Biel Voltou Fez o giro Tocou Aí Aí o toque Era para o Ciso O Ciso não foi 0 a 0 Caciano Está 0 a 0 ainda Aí o Ciso Vai bater Em cima do Jó Passamos Dos 9 minutos Do primeiro tempo 0 a 0 Olha o chute De rasteiro Bola para a frente Escanteio Escanteio Para a atitude Já tocou Outro escanteio Tentativa Na cavadinha O gelado Faz a defesa Saiu com o Batoré 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 Protegeu Tugou Alta em cima Do Batoré Alta e o Tiozão Pediu para bater Tiozão ajeitou Vamos ver a cobrança Vamos ver a cobrança De falta do Tiozão Autorizado Tiozão Jogou ali Curtindo para o Jó A bola A bola sai Aí o Ciso Tentou a virada Biel mete a cabeça Jó rebate Biel deixa sair Tentou na frente Gabriel fez o giro O corte é por baixo Não deu para o Tiozão Zero a zero Primeiro tempo Copa de futsal Do sossego Último jogo da noite Aí a bola agora é do Real Não A bola não entrou em jogo A bola não entrou em jogo Olha o Tiozão Robô tentou Eu não sei como a bola está viva Não sei Uma travada dessa Duas bolas em quadra Duas bolas em quadra Ah vai ter a inauguração Não sabe se vai ter jogo Né Reginaldo Mas vai ser em que data a inauguração Já tem a data Já não Que você não sabe Se vai ter jogo Eu já entendi Agora Você já tem a data Da inauguração Tiozão botou pressão Ganhou a bola Tiozão tocou Tira Voltou Olha o Biel Se ele tocar de lado Deixou no chão O Jô Biel bateu Pra fora Deixou o Jô no chão Na saudade O Biel Essa bola por um tris Não foi pro gol Beleza Reginaldo Mas tamo junto meu camarada Qualquer informação Você passa aí pra gente Vamos tá junto Se Deus quiser Aqui o Real Vem na frente O Vepé tentou Brigou por essa bola Aos trancos E marra com o Tiozão Virou Que lindo Tiozão Tiozão Abre o placar Um para o Real Zero para o Atitude Olha o Tiozão Quase rouba de novo Daqui a pouco ele chega aqui dizendo Hoje tem Um para o Real Vai chegando Olha a marcação Batoré consegue recuperar Essa bola O toque Ai no comando Tá valendo Vai ver Bateu travado Falta de novo Cid Falta Os trancos e barrancos Voltou no Biel Ele fez abertura Tem toda a evolução 1 a 0 Vence o Real O gol do Tiozão Olha o levantamento gelado Faz a defesa Vai jogando com o Jó Voltou com o Batoré Batoré para o Jó Tenta ou passa Aqui no corredor Pode bater Travado Aí o Jó Diego é opção Voltou aqui de novo O Diego tentou A marcação Aperta Ele trouxe pelo meio Acabou desarmado Voltou O Biel Faz a finta bonita Pelo meio Que lindo Passe sensacional Cid Bateu para fora Olha a caça de novo Do Biel O Piozão está pedindo A bola do gelado Joga nele Dominou o Piozão Ele toca voltando Aí o Jó Volta a bola para frente De novo Vem o Diego Vai bater de direita Travado pelo Cid Olha lá Voltou Outro escanteio Bola tocada Voltou Briga Tempo Tempo solicitado Pelo Atitude Atitude Para o jogo Aos 15 minutos 15 Um para a equipe Do Real Zero Para a equipe Do Atitude É para eu filmar Não Ô Everaldo Chega a brilhos Olha O Goberaldo Para o tempo Técnico solicitado Pelo Atitude Pela Presidente Do Atitude 1x0 Vai vencer Do Real Já apita Para a galera Voltar Já Vamos ter o reinício Do jogo Está tendo Super probleminha Na internet Usamos dados móveis Hein galera Estamos direto Do sossego Aqui em Itamaracá A gente não tem Wi-Fi aqui Então a gente transmite Com dados móveis Jogo reiniciado Outro lateral Falta no comando É o Atitude Querendo o gol de empate A briga ali Pelo espaço O Biel voltou Briga com o Batoré Recupera o Cid Tentou Toque na frente Olha o giro Vai fazer o gol de empate Gelado Gelado Sensacional Para fazer a defesa São do Atitude A bola rolada ali Tentou o Biel A bola ficou curta Agora é do Real Mais zero Vence o Real Gol do tiozão Tocada na feita O Biel Roubou na boa Vai para cima Do Jó Biel Pedalou Devou no corredor Gelado Olha o gol Para fora Para fora Inacreditável O Jó Caracara Encheu o pé Fechou os olhos A bola foi forte Para fora A chance mais clara Do jogo Do Atitude Estava tão fácil E o Jó Fechou os olhos Com aquela vingança A bola foi para fora A bola ajeitada Batonete Eu vou ver Olha o gol Salva Biel Olha voltou Atentou De novo Sassari Sobre a meta Sobre a meta Deve desvio A escanteio Pressão do Real Olha a bola tocada Aqui do outro lado Voltou Aí o Jó Ele pode rolar Essa bola de lado Tem corpo O Cid Do outro lado O Biel Trouxe no meio Puxou Bateu Gelado Faz a defesa Aí o Batoré Volta Começa Balança Para lá Para cá Jogo de perna Trabalha Com o Jó Pressionado Jó roubou A bola Tentou Brigou Ganhou Saiu com o bola E tudo Olha de novo Do Real Vem o Batoré 1x0 Vence o Real Olha a batida Não bate Rebate Fica congelada A defesa Olha ligada De novo Olha aqui Tito Brigou Tito É lateral Tito Na cobrança Pula pelo meio Voltou de novo Aí o Cid Tentou pelo meio A bola foi Saiu Estamos chegando No finalzinho Do primeiro tempo Bola esticada Vai Tito Proteger Evitou a saída Lateral Para o atitude Bola tocada Para ninguém Na internet Batoré do meio Da rua Bate no Biel Aí o outro Gabriel Com a bola Para cima Tentou de longe Amor Tece O Batoré Só tentou Porra Tem de novo Pelo meio A proteção O toque Do Biel Chegou Olha o que derrubou Essa bola Brigou De novo Gabriel roubou Aí Gabriel Ciscou Para lá Para cá Que perigo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo É do Real Segundo No giro Biel Ficou sem perna A bola Ficou pererecando Na linha Aí Foi só Empurrar Para o fundo Da rede É o segundo Dois Para o Real Zero Para o Atitude Olha o toque Pelo meio Vou vocês E brigou Tentativa Gelado Mas a defesa Aí o Gelado Por Batoré Tentou de primeira No meio Aí Jó Tocou na fogueira Saiu Dois A zero Real Vai bater Dali Não Tocou Tocou Bateu Com o pé Saiu Goleiro É o goleirão Que lindo Olha lá Vai fazer O gol Para fora Para fora Entrou Cara a cara Bateu Para fora Aí acabar Acabou Final Do primeiro Tempo Dois Para o Real Zero Para o Atitude Copa de Futsal Do Sossego Aqui em Itamaracá Tiozão Troca Tiozão Copa de Futsal Do Sossego Realização Do amigo Xande Oliveira Do Tiozão Foi o cultural da prefeitura Da ilha de Itamar O Paraíso O Paraíso Eu narrei o gol dele Tão bonito Bicho É isso É não Ainda bem que foi em mim O Atitude Está aqui galera O Atitude Tem quatro homens só Opa Aí vai lascar o Coroa 2 a 0 Intervalo do primeiro Para o segundo tempo Hoje tem Tiozão Hoje tem Tiozão É todo jogo Tio que for Tio que for Eu boto um Ver gol E ainda tem mais Posso perder um Primeiro tempo Hoje tem Hoje tem Já está ali É isso É isso aí Estamos aguardando A arbitragem Voltar O Atitude Só tem quatro jogadores Olha lá Dois e dois Quatro Estão no limite Se machucar um Fica com três Só tem quatro jogadores O Atitude Hoje Não é aquela coisa Né Mas no limite O Real Completo Aí aparentemente Galera do Real Está aqui Vai vencendo Por 2 a 0 Vamos lá Para o segundo tempo Bora Vévé 9 e 10 É o tempo Certinho agora É o tempo Eu vou e volto Aí tem O tempo de frente O tempo é o outro Tem que chamar Eu não tenho O senhor Eu não der Eu não der Eu não der O outro não Vamos ver Fique cuidado Porque eu vou O tempo de frente Também Os atletas voltando para a quadra Para o segundo tempo Para o segundo tempo De 2 para o Real Zero para o Atitude E real do Sossego Gabatoré recuperou Ainda a pinta Tentou ali E roubou A equipe do Real Batoré tocou na frente Chegou Olha o toque no meio Chegou Olha lá Batoré Tome Que lindo Que lindo Batoré Se antecipou Batoré Deu um chutaço A bola desviou No meio do caminho Passou entre as pernas Do goleiro É o terceiro 3 para o Real Zero Para o Atitude Lateral Atitude Jó na bola O Biel voltou Outra vez O lateral Aí o Biel Puxou no meio Que lindo Biel Trouxe na canhotinha Voltou Xiz Do outro lado Tocou Dali O chuta 3 a 0 Real Vai o Batoré Batoré Para cima do João Trouxe pelo meio Batoré Claro e outro Chute Defez Escorregou Batoré Outro giro Sensacional Batoré Aí o Guiga Tocou atrás A bola lançada Batoré fez o carnaval Aqui agora Olha Biel Alta do Guiga Alta e vai pintar Cartão amarelo Cartão amarelo Tiozão Tiozão Volta para o jogo Para a cobrança Bola rolada De novo Batoré Aí tentou jogar Travado Voltou No jogo Devolveu Puzilando Gol Pega Gelado Voltou A cobrança Limpou Gabriel Vai bater Travando É Batoré 3 a 0 Impressa O atitude Biel Para cima Do Tiozão Tiozão Corta 3 a 0 Vence o Real Vai tentar O giro Para cima Do marcador Cercado Ele está aqui Tiozão Olha o gol Pega gelado Verdadeiro Sanduíche Ali O Batoré Vai para cima Não vou para lá Para cá Voltou Mas acabou A quadra Vai levar Amarelo Batoré Atrapalhou A cobrança Amarelo Para o Batoré Camisa 6 E agora Outra falta Do Batoré Não perdeu A viagem O Batoré 3 a 0 3 a 0 Xan Duas patas Atitude Lá O Gabriel Na cobrança Eita Engalhou-se O Gabriel Voltou de novo Agora para bater Para fora Vai fazer a ligação Na contusão De soco Queira o goleiro Começa Aqui Bateu Está fora Tem pressa O atitude O Gabriel Fez o giro Bonito Tentou O João Corta a luz Ou bala para fora Vai com tudo A atitude 4 minutos e 40 Do segundo tempo É o último jogo Da noite O Gabriel Tentou Puxou No meio A marcação É dura Fez o giro O Gabriel Bola para o atitude Voltou Agora a bola É do Real Real vai administrando A vantagem 3 a 0 Chutado agora Direto Voltou Jó Dominou Jó Fez o giro Do outro lado Pro Biel Tentou Gabriel A tabela Começa lá Com o Batoré Batoré Na frente Já passou O outro Já chegou No tiozão Ganhou o lateral Tentou o chute Direto Para fora A Copa de Fute Saldo Sossego Tem um apoio Cultural Da Prefeitura Da Ilha De Itamaracá Aí o Bia Cis Voltou para ele Gabriel vem buscar Gabriel vem buscar Trouxe na canhota Gelado Quem fez aça do gelado Voltou de novo Toque de cabeça Vai brigar O Jó Avalendo Olha o chute Ninja Giraya Falta para o Real Tem um corpo no chão É dor demais Dois corpos no chão O goleiro também caiu É dor demais Não é brincadeira não É muita dor Caiu ali o goleiro O goleiro está caído Ai 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 É muita dor O Belo Armino Estava perguntando Se ele É dor demais O jogo está parado 3 a 0 Para cá 7 minutos 7 Porque eu não virei Aí o Batorete Tiozão E a de letra Nessa bola Voltou Gabriel Devolveu essa bola De Gabriel para Biel Ele rolou Pelo outro lado O Cis Voltou Para o Biel No meio Nem Gabriel Tentou o toque Saiu com a bola E tudo Bola para o Real Ai o Tiozão Fez o pivô Tiozão Protegeu Girou No bate Rebate O goleiro faz a defesa E Jó Com a bola Jó Para cima Em cima da marcação Olha a bola No meio Tira Batore Duas vezes Para fora 3 a 0 Vai vencendo o Real Tito de buscando O primeiro gol Gabriel perdeu Para o Tiozão Se recupera O chute Do Vé Vé de longe Lateral Aí começou a atitude Vem Gabriel Com a bola dominada Ele vai para cima Do Vé Adiantou demais A bola É lateral Para o Real Começou com o Batore Ele vai para cima Do Jó É liso o Batore Vai Tentou Um relástico Falso relástico Tentou Pelo meio Vem buscar o Vé Vem o Batore Desvia no Bia Vem escanteio Aí a cobrança Aqui atrás Recuperou O Ciso Clareou Para bater Ele rolou No Jó Devolveu Para o Ciso Vé 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 Passou Vé Passou do Tiozão Trouxe pelo meio Tentou na frente Perdeu Era para o Tiozão Olha o toque de novo Tiozão Vai bater Olha o gol Passa na frente Aí o Gabriel faz o giro Gabriel na cobrança Autorizado Que lindo Que lindo Que lindo Gabriel Para diminuir Cobrança sensacional Do Gabriel Diminui 3 a 1 Gol aos 11 minutos Desse segundo tempo Vai dar nova Sai do Real Tiozão Aqui na marcação Esse gol pode animar A equipe do Atitude Reversão Tempo solicitado Pela equipe do Atitude Olha o jogo Depois do gol A equipe do Atitude 3 a 1 É o placar No segundo tempo Copa de futsal Do sossego A organização Do Xande Oliveira Do Edenil E também Do Tiozão Apoio cultural Da prefeitura Da ilha de Itamaracá Aqui está o pessoal O Real 3 a 1 É 3 a 1 Viu Everson 3 a 1 Segundo tempo Real vai vencendo Por 3 a 1 Vai chegando O chute do Siso Doqueado Obrigado aí Por atualizar o placar Mas você só Trocou de 2 De 3 para 2 Tempo A sua atitude Ela girou É o Biel Voltou De novo Com o Siso Bola Hã Com o meu peito Esse aqui É Xande Oliveira Aqui o Siso Tentou Adiantou demais Lateral Olha lá O outro lado Você estava ali Fazer o que Eu tenho que narrar Você né Realizar o meu sonho Não narrei Não arruda Tem que narrar Aqui 3 a 1 Vai vencendo Real Já se amorteceu Olha lá Bate e rebate É bola para a atitude Chegou Tem a bola Deixadinha de novo Briga Pegue o jogo De Suar Está valendo tudo aí Outra bola Tocada aqui Preciso Proteger Franco Em cima dele Voltou para ele Se deixar ele bate Tocou Não joga Alta Quarta falta Quarta falta Do Real Outra falta Pode ser a chance Do atitude Diminuir Gabriel na bola Autorizado Bateu Homem Lateral Cobrado Voltou no comando Gabriel A briga Escanteio 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 Disso o árbitro Bateu em cima Da marcação Voltou Já a bola Acabou escapando Estamos chegando A 15 minutos Ó Tu parou Tempo solicitado Pelo Real O Real Para o jogo É o segundo tempo O Real Está vencendo Por 3 a 1 É o último jogo Da noite De hoje É a Copa de Futsal Do Sossego Aqui em Camaracara Xande a bola Xande Lateral para o Real Vamos reiniciar o jogo Vai tentando Vai tentando a ligação direta Passa por todo mundo Essa bola de novo Vai vivendo Um final de jogo Dramático A equipe do Atitude Cuscudo O empate Pelo menos O Real se segura Para garantir a vitória E o Batoré Habilidade Gabriel na marcação Para cima dele Só arremesso de meta Gabriel tentou o lançamento Bate duas vezes Em cima dele O Batoré Gabriel fez o giro Vai chegar na linha de fundo Olha o gelado Engalhou-se por ali Mais um que se engalha O Batoré Tocou de primeira O Kiga Tinha saído do lugar Tem toda a pressa Do mundo O Atitude Só o lateral Disse o juiz Reversão Bola para o Atitude Jó na bola Pegou Gabriel vem buscar No meio de dois Ganhou Essa bola Puxou pelo meio Bateu para fora Tá fora Aí o Quem com o Batoré Vem o Guiga Deixar essa bola Ali o corte feito Aperol com a Atitude Aí o Jó vai para a cobrança Vive um drama A Atitude Ela que bola Biel Dominou de canhó De canela O Biel Vai fazer a ligação Direta Olha o toque Quase que o Biel Faz contra É escanteio Para o Real Bola rolada ali Cortinha Chegou Vai sair Na cara do crime Brigou Avalendo tudo Isso aí Agora parou o Juiz A bola Para o Atitude O Ciso Adiantou demais Caiu Batoré Tentou de calcanhar O Ciso Recuperou Bate Em cima Do Batoré De novo Estamos chegando Na reta final Do jogo Gabriel puxou Para a bola Em cima Da marca Geral Olha a levantadinha O Ciso De primeira Já evitou a saída O Apto disse a bola Na linha Eu vi pé voando Ali Olha a roda Tentou adiantar Essa bola Vem o Gabriel Paulo tentou Vai o Gabriel De novo Mateus Gelado Faz a defesa Vem o Paulo Vem a bola Tocou na frente Vem o título Perdeu Lateral Aí o Gelado Sai jogando lá Com o Batoré Ciso vai botar A pressão Em cima dele Protege o Batoré Ganha um tempinho O Batoré Caiu o Batoré Perdeu o Batoré Alta de ataque Alta de ataque Bora Bora Batoré Batoré Bateu rapidinho Vai chegar No toque de lado Vai pintar Salva o goleiro Dó Isso Voltou Piel Limpou Bonito Avançou Outra finta Para trás Deixou com o goleiro Deu uma bicuda A valente Aí acabou a quadra Vitor cobrou Do outro lado O Batoré Cavadinho O goleiro salvou O Batoré Bate na marcação Deu no Gabriel Pelado na frente Chegou o toque Vai em jogo Corredor O árbitro vai dar Só arremesso De meta Chega por baixo O Jó Protegeu Protegeu Falta Falta É a quinta Falta Quinta falta Do Real A próxima É livre Estamos por conta Na arbitragem Do jogo 3 a 1 Vai vencendo A equipe do Real Placar Atualizado ali Pelo meu Parceiro Everson O atitude Tem falta A seu favor Pode pintar A jogada Ensayada Rolou Gabriel Em cima Da marcação Bola tocada Perigosa Ali no meio Olha lá O gol Tiozão Que lindo Que lindo Tiozão Acabou de entrar De novo No jogo Tiozão É o Quarto Do Real Artão Amarelo Para o 2 Quatro Para o Real Um Para o atitude Gabriel Chutou Gelado Pegou Aí Batoré Rolou No corredor Bola Para fora É falta É lateral Para o Real Tem a bola Fechadinha Curtinha Ali Meio de 2 Agora é para a atitude Bom Vem o Gabriel Limpou bonito Bateu É muito rápido Vou fazer o que? Eu não sou deflexo A distância A distância 4 a 1 Vai grande Vitória A equipe do Real Nesse segundo tempo Gabriel Chamando ali a foto Tentou a finta Para cima Do Tiozão Bola para fora Vai acabar Pelo meu Já pode acabar Pelo meu também 22 Girou Tentou a finta Bola fora Vai acabar o jogo Aí o atitude Jó Tentou Gabriel Fez a finta Sensacional Gabriel Girou Escorregou Nada Escorregou Gabriel Acabou Fim de jogo 4 para o Real 1 para o atitude Grande vitória Da equipe do Real Em cima O atitude Muito obrigado Meus amigos Esses jogos Estarão no nosso canal Do Youtube Vou jogar amanhã Vou jogar amanhã Eu vou jogar hoje Eu vou jogar aqui Eu só vou ganhar Que lindo TV Jogos estarão no canal Do Youtube Do Que Lindo TV Valeu demais Meus amigos Ótimo final de semana Aquele abraço Que lindo Rapaziada Obrigado pelo carinho Até uma próxima Até uma próxima